Oi gente! Hoje queria responder algumas perguntas de vocês. Eu recebei muitas perguntas em mensagens, em comentários e acho que é bem interessante para todos se respondo as perguntas aqui e assim podem me conhecer melhor e saber mais sobre mim. Então tenho as perguntas aqui e vou começar a responder as perguntas e talvez hoje não posso responder a todas as perguntas, mas se querem posso fazer mais partes e assim podem fazer mais perguntas e posso responder em outros vídeos. Então vamos lá! Então, tenho aqui as perguntas e vou começar a responder. São muitas perguntas, então vou escolher algumas. Então, a Jacqueline pergunta, queria saber como aprendeu o português e qual foi sua maior dificuldade com a língua? São as pronúncias. Então, eu comecei a aprender português sozinho e por isso comprei esse livro, português, português, mas é o Português do Portugal e fiz os cursos aqui e também uma CD que é muito útil para ouvir a língua porque a pronunciação foi muito difícil para mim, porque o português é tão diferente de alemão. Há sons que não temos aqui, muitos sons nasal, então na nariz, como o que foi muito difícil. Então, há muitos sons quando lêem, você não sabe como pronunciar a palavra, então o CD foi muito útil. Há muitos sons que são difíceis, como já, sim, por exemplo, esse M no fim que se pronuncia na nariz é muito difícil, porque em alemão seria sim e não sim. E em espanhol, por exemplo, é mais fácil porque só é sim, mas em português é sim. Ou também, que mais? Há muitos como coração, também com a nariz e sim, muitas palavras assim e que mais? Mas como eu antes já aprendi francês, foi talvez um pouco mais fácil para mim, mas para outra gente no curso foi muito difícil de pronunciar português e, sim, acho que vou fazer outro vídeo e explicar mais como eu aprendi português. Sim, primeiro foi com esse livro e também assisti muitos vídeos no YouTube, escutei música, que mais? Sim, e como já dissei, fiz um curso na Volkshochschule, que é uma escola, que é uma escola onde pode fazer cursos de língua, de cozinhar, tudo isso, e fiz um curso de, não sei, não foi longo, foi dez horas mais ou menos. E lá aprendi os básicos, mas foi muito difícil de início e, sim, quando cheguei no Brasil também foi muito difícil de falar para mim e lá também foi, acho que lá foi a primeira vez que falei português. Mas como cada dia o português foi, foi na minha lado, no meu lado, aprendi muitas palavras rapidamente e acho que assim melhorei muito o meu português. Próxima pergunta. Qual foi a sua primeira impressão do povo brasileiro? Sim, foi muito positivo, posso dizer, os brasileiros são muito simpáticos, eu acho que nunca tive experiências negativas no Brasil com gente, quando eu precisei ajuda, a gente me ajuda e eu sempre me senti muito bem no Brasil e muito seguro também, nunca tive experiências negativas e então foi positivo. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Pretendo voltar ao Brasil? Claro, pretendo voltar ao Brasil e também há muita gente que pergunta, quando vai voltar ao Brasil? Ainda não sei quando posso voltar porque o Brasil é longe e não pode ir lá para, não sei, três ou quatro dias, então precisa mais tempo e também queria visitar alguns lugares. Mas com certeza vou voltar e quero conhecer mais do Brasil, tive um tempo maravilhoso e já estou com saudades do Brasil, então vou voltar com certeza, mas agora não sei quando vou voltar, mas talvez o ano próximo posso voltar, seria muito legal. Próxima pergunta. Próxima pergunta. Qual foi seu maior choque cultural? Acho que eu tive muitos choques culturais porque, claro, o Brasil é diferente da Alemanha. Eu nunca fui num país tão longe de aqui e num outro continente, então foi muito interessante para mim e eu me lembro já quando cheguei em cada lugar foi música nas casas, na rua foi carros com música. Sim, a gente fala mais alto que aqui, acho, não sei, mas nunca tive o sentimento que eu não me sinto bem, então não foi negativo e acho que vou fazer um vídeo sobre as diferenças entre o Brasil e a Alemanha ou sobre as coisas que para mim foram especiais. Acho que seria interessante. Próxima pergunta. Existe algum hábito brasileiro que você acha estranho ou muito diferente do alemão? Sim, me lembro de uma situação no McDonald's, uma coisa que foi especial para mim. A gente no Brasil sempre usam o papel do burger para comer o burger e fazem assim, o burger é lá e você come. E aqui a gente sempre toca o burger com os dedos, então isso foi muito especial para mim, mas também positivo porque é mais higiênico, claro. E também com o ketchup, a gente aqui coloca o ketchup no prato diretamente e coloca os fritos lá, como o ketchup é aqui, é frito lá. E no Brasil é que vocês têm o paquete de ketchup, e isso é o frito, e fazem assim e comem. E isso para mim foi também interessante de ver que há costumbras diferentes de comer. E, em geral, o Brasil é um país muito, digo, higiênico, então nos banheiros públicos também foi Listerine para os dentes, e isso não há aqui, por exemplo, ou nunca vi isso. Então, sim. Mas vou explicar mais sobre coisas assim num outro vídeo porque seria demais agora. Mas é muito interessante as diferenças culturais entre os países. Próxima pergunta. Qual foi o lugar do Brasil que você mais gostou? Essa pergunta é bem difícil porque cada lugar foi diferente. Eu tive um tempo muito legal em cada lugar. Fiquei em um lugar mais tempo, em outros só um ou dois dias. Mas agora... Rio de Janeiro, claro, foi muito legal. É uma cidade muito, muito linda. E antes só vi imagens e foi muito legal para mim de ver o Pau de Assicar e Covado e Copacabana e Ipanema em realidade ao vivo. Então isso, claro, foi muito interessante. Mas claro que há muitos outros lugares. Eu fui no Brasil três meses, então eu vi muitos lugares. Eu também gostei muito de São Paulo porque aqui não temos cidades tão grandes como São Paulo. Eu me sentei como em Nova York. Nunca fui em Nova York, mas com os edifícios muito altos, muito trânsito, muito vida. E também há uma grande vida cultural. Há muitos museus. Há muitos bairros interessantes, como Liberdade. Foi muito legal. Eu gostei muito da Avenida Paulista, que é mais parque e beijo. E também Bahia é muito, muito lindo. Fui em Porto Seguro e Salvador. O Pelourinho em Salvador é muito, muito lindo. E sim, também todo o Nordeste é muito legal. Olinda, maravilhoso. E também Praia da Pipa foi muito, muito bonito. É como um paraíso. Há macacos nos árvores. Há beija-flores. Há golfinhos na água. As praias são maravilhosas. E pra mim foi como eu imaginei o Brasil antes. Foi muito, muito, muito lindo. E ainda há muitos lugares que tenho que conhecer, é claro. Então, o Brasil é grande. Então, há outra pergunta interessante da Rafaela. E ela pergunta, qual lugar você recomenda para se visitar na Alemanha? Essa pergunta não é fácil, porque a Alemanha é um país com muita variedade. Então, há o norte com o mar, o sul com as montanhas, o oeste, o oeste. Muitos lugares bonitos. Acho que se você vai para a Alemanha a primeira vez, você quer primeiro conhecer as cidades como Berlim, Munique e Hamburgo e Colônia. Mas também há paisagens muito, muito lindas. Eu gosto muito das Alpes. Pode fazer muitas atividades lá. Há muitos lagos, tem vistas maravilhosas. Tem castelos, muito mais. Então, toda a Bavária é muito lindo, eu acho. Também há, sim, o norte com o mar. E também há o rio Rhein, se chama. Também há lugares muito lindos, há muitos castelos. Então, e Berlim, claro, a capital é muito lindo e lá na região pode visitar outros lugares como Potsdam. O Gabriel pergunta, qual time alemão você torce, Borussia Dortmund ou Bayern Múnich? E claro que eu torço para Bayern Múnich porque eu sou de Munique. Então, a outra pergunta. Alguém quer saber melhor das faculdades da Alemanha? Isso também é difícil. Temos muitas universidades aqui. A maioria das universidades é público. Então, você paga muito pouco. Eu agora pago 100, 11 euros. Isso é para a administração. E também é para um bilhete de metro. E pode usar o metro para meio ano, então seis meses, quando quer. Então, sim, 100 euros para isso é muito pouco. E as universidades públicas têm uma qualidade de educação muito, muito bom. Então, quase cada pessoa estuda numa universidade público. Então, acho que para agora vamos terminar aqui. Vou fazer outros vídeos para responder mais perguntas. E, sim, se tem mais perguntas podem deixar aqui nos comentários e vou responder as perguntas no próximo vídeo. Então, desejo a vocês um bom dia, boa tarde e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau! Tchau!